Bom, galera, comprei aqui essa desgraça e vamos jogar, né? Assassin's Creed e Muhammad Ali. Vou dropar o jogo hoje ainda? Que isso, cara? Inspirado numa história real. Ah, não mete essa. Porra, inspirado na história real é foda. Mais fake que o som da liberdade. Hold triangle to enable menu narration. What the fuck? Caralho, mana. Tá maneiro o game, né? Vamos lá. E caralho. Puta que me pariu. Ó, brincadeira, hein? Botar em árabe seria maneiro, hein, cara? Vamos lá, hein? Porra, aí tá de brincadeira, né? Vamos lá, vamos iniciar de novo então, hein? Sem terrorismo no meu chat, hein? Olha o Kibe! Pra mim o bicho ia falar pra ele, olha o Kibe. Cara, o jogo tá estranho. Tá com... Parece que tá com uma aberração cromática rosa. Vocês estão sentindo isso? Ué, mas cadê esse negócio? Assim ficou melhor ou pior? Não, continua rosa ali. Caralho, cara. O jogo tá todo rosa, cara. Que merda é essa? Será que é o FSR? Pesta sem o HDR? Não, continua. Parece que as linhas do jogo estão rosa. As linhas que envolvem as árvores, as folhas... Bom, vamos continuar. Caralho, na boa. Eu vou matar o Master Jota, cara, que falou pra eu comprar essa merda. Caralho, que merda rosa é essa nas árvores, cara? O jogo parece que não tá nítido, que não tá rodando na resolução que eu botei. Que desgraça é essa, cara? Cara, não é possível que vocês não estão vendo as paradas... As linhas que desenham o jogo. As linhas. Aqui, ó. Se você olhar aqui no pé do boneco... A sombra do boneco. Olha a sombra do boneco. A linha do boneco tá azul. E das outras coisas é rosa. Caralho, é aberração cromática. Ok. E aí, como é que eu tiro essa desgraça? Porra, cara. Meu Deus do céu, olha. É inacreditável que os caras peguem o jogo, joguem o jogo e não falem disso. Pô, Master Jota, eu quero meu dinheiro de volta, Master Jota. Master Jota, eu não quero saber o que você vai fazer pra me devolver esse dinheiro. Se não, eu vou descobrir onde você mora e eu vou pegar meu dinheiro de volta. Boa, é inacreditável, cara. É inacreditável uma coisa dessa. Jogadores assassinos criam de miras que estão frustrados com configuração que não pode ser desativada. Alguns jogadores estão bem frustrados com o efeito chamado aberração cromática que não pode ser desativado. A aberração cromática é um efeito implementado para simular uma distorção de lente. Para ser filmado com uma câmera real. Dessa forma, as imagens ficam mais cinematográficas. Porém, os contornos dos objetos ficam borrados ou às vezes brilham de forma viva demais. Embora ser efeito desativamentado em muitos jogos, é inacreditável que os caras recebam o jogo um mês antes e não falem isso aqui. Uma porra que eu anotei com 10 segundos de jogo. Eu vou reclamar no Twitter. Eu vou xingar esse filho das p... no Twitter. Eu vou falar pra você. Eu vou ser sincero pra vocês. Ainda bem que tá com isso, porque o jogo é uma merda. Você consegue notar com um minuto de jogo que o jogo é um lixo. Um minuto. Vamos ver a diferença do Syndicate. Vamos ver a diferença do Syndicate. Quero que vocês me digam. Vamos lá. Vai lá da RT lá e like na porra que eu postei no Twitter também. Vai lá, Master Jota. Senão tu vai tomar um bloco, seu safado. Ficou enchendo meu saco pra comprar essa merda. Eu assinei essa merda aqui. Ele falou tanto e... Não, Baltar, é maneiro. Pô, o início do jogo é foda. Joguei 3 minutos. E se eu jogasse 5, ia ser pior. 10, 30 minutos. Eu ia ficar com mais raiva. Caralho, parece que deram a porra pra um cara ficar lendo aquela merda daquele texto idiota. Baltar, você jogou com má vontade. Sim, eu comprei com má vontade. Eu fiz tudo de má vontade. Eu entrei aqui e gastei meu dinheiro de má vontade. Falei, não, vou gastar mesmo de má vontade. Mandei o Juan fazer uma capa de má vontade. Fiz tudo de má vontade. Aí, ataque epilético. O jogo já te bota aí, caralho. Cuidado que tu vai ter ataque epilético, filha da puta. É isso que a Ubisoft consegue trazer pra você, um ataque epilético. Aperte o A pra iniciar. Esse aqui não dá pra você jogar no controle do Playstation. Esse aqui eu não vou jogar não, só quero ver como é que tá. Já começa pelo personagem, que é mais bem feito do que o outro. Vamos lá. Esse aqui foi o último. Esse aqui foi o último antes da ferramenta de diversidade. Vamos lá. Ó, o som não buga. Ô, Master Jota. Tu vai tomar um banho. Não fica tentando defender, não. Assume as merda que tu faz. Olha a diferença... Olha a diferença do jogo pra aquela merda. Era muito difícil controlar o boneco, cara. Pô, mas eu vou falar pra vocês. O gráfico não é melhor que o do novo, cara? Ou não? Pô, acho que é melhor sim, cara. Porra, cara. O gráfico é foda pra 2015 sim. Ó o gráfico. Esse aqui é 2015, cara. 15. Olha como é que é o rosto do boneco. É mais legal. O que você fez, garoto? Cara, esse jogo aqui, eles tinham que polir um pouquinho a jogabilidade. Só. Pô, a jogabilidade poderia ser melhor, né? Só isso que fode muito o jogo. Não é possível que eu tô gostando do jogo. Mas a jogabilidade do jogo é bem ruim, né? Mas ele é mais bem feito do que o novo, cara. Caralho, os caras fizeram quatro Assassin's Creed igual, cara. Quatro. Olha a iluminação do jogo. Vai dizer que não era maneiro isso aqui pra 2015. Olha aí. As pessoas não gostavam desse Assassin's aqui, né? O nego gosta do RPG, porra. O nego gosta da Assassin's RPG. Com elementos de RPG. Cara, olha a diferença do jogo, cara. Não, 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 não. Esse jogo aqui é mais bem feito do que o novo, cara. Olha o cenário, cara. Olha a diferença de cenário, cara. Olha, não tem como você comparar, não, cara. Olha a iluminação. Olha aí como é que o personagem fica com cara de homem, não de retardado. É mais bem feito do que o novo, cara. Olha a geometria da parada. Olha a iluminação. Olha a iluminação, cara. É muito melhor. E outra coisa. Você tem que levar em conta que esse jogo é de 2015, cara. Não é, não, cara. É mais bem feito. A cidade não parece mais viva, não. Olha lá. As pessoas conversando, brigando. A mulher olhando a vitrine. O reflexo no chão. As carruagens. Pô, a iluminação do jogo é muito foda, cara. A iluminação do jogo é muito bem feita pra época. Caraca, olha... Não, cara. Esse cenário é muito bonito, cara. Olha isso, cara. Caraca, os jogos de hoje em dia não são assim, cara. Olha a textura aqui da roupa do cara. Vamos lá. Vamos lá naquela desgraça Microsoftiana de novo. Vamos lá, continuar. Caralho, olha esse boneco, cara. Porra, tu tá de brincadeira comigo. Olha essa merda. Vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui pra vocês pensarem. Pensa aí. E aí, conseguiram perceber a diferença do cenário de papelão? Conseguiram perceber já? Olha lá, olha a quantidade de pessoas que tem na rua. Porra, vocês estão de sacanagem. Não é possível. Não é possível. Isso aqui é um absurdo, cara. Olha ali. Olha isso aqui. Olha essas pedras aqui. Vamos andar na rua aqui. Vamos lá. Porra. Olha essa porra. Esse aqui é nova geração. O outro não. Porra, eu tô exagerando. Tá de sacanagem, ô Master Jota. Olha essa criança aqui. O outro é 2015, cara. 15. Olha o tijolo dessas texturas aqui, ó. Olha o tijolo dessas texturas aqui. Cara, olha. No Assassin's Creed 1, tem mais personagem na rua do que aqui. Como é que as pessoas não falam nada? Olha o chão aqui. Olha o chão. Olha o chão. Cara, a estrutura do jogo é completamente diferente. Aquela porra ali parece um monte de boneco de papelão num cenário de papelão. Isso aqui parece um jogo real. Olha a textura do boneco. Olha a textura da camisa, da roupa do boneco. Olha a textura do personagem, da roupa. Olha a diferença dos detalhes dos tijolos ali, ó. Você vê todas as ranhuras, o TCLation. Você vê tudo. Olha a profundidade do cenário. Caralho, cara. Olha ali, ó. Olha o TCLation no chão. Caralho, é muita diferença, cara. Olha a iluminação aqui. Olha a iluminação. Olha ali, ó. Olha aqui o TCLation na parede, ó. Ó. Olha o TCLation no chão. Aqui, os buracos na rua, ó. A água. Cara, é muita diferença o cenário, cara. O personagem. Tudo é diferente. O movimento do personagem. Tudo é melhor aqui. Olha aqui. Olha a parede aqui. Olha o TCLation aqui. Aqui, ó. Na tua cara aqui, ó. Aqui. Olha aqui. Porra, como é que... Como é que aquele jogo lá pode ser nova geração? E esse aqui é a geração velha. Esse jogo é de 2015, cara. Olha a madeira. Olha a madeira no chão. Olha isso. Ó, moleque. Olha essa criança aqui. Olha essa criança aqui. Olha aquela criança que passou lá. Cara, aquele jogo... O jogo de 2023, ele tinha que ser no mínimo. Ele tinha que ser no mínimo melhor que esses aqui. Melhor. Não pode nem ser igual. Mas é pior. Olha, cara. Olha a complexidade do cenário. Olha a complexidade do cenário. Olha a diferença. Naquele lá, parece que é tudo de papelão, cara. Outra criança brincando de boneca. Uma porrada de gente fazendo várias coisas diferentes, ó. O cara trabalhando lá. O outro fazendo a porra aqui. O outro batendo lá. Os outros conversando ali. Caralho. É muita diferença, cara. Olha aqui. Olha essa iluminação aqui, cara. Olha a iluminação do jogo. Olha os detalhes aqui no chão. Aqui. Aqui, ó. A parada amassada aqui. A madeira amassada. Moleque catando cocô. A menina jogando. Criança brincando de amarelinha. Olha lá. Os outros comprando a parada. A mulher vendendo flor. Olha lá. Parece... Olha lá. O cara jogando... Fazendo malabarismo. Caralho, cara. Como é que o jogo não evolui? Ah, o Master Jota. Caralho, Master Jota. Não é possível que você não tá entendendo o que eu tô falando. Não é possível que você não tá entendendo o que eu tô falando. Cara, a complexidade do cenário aqui é muito maneira, cara. Caraca, nossa. Se inscrito no deserto, não tem gente na rua. Olha aqui. Olha o cenário. Olha isso. Olha lá. O cara cortando... O cara fazendo a barba do outro. Olha aqui. Olha aqui. É inexplicável. Um jogo de 2015. Ser 30 vezes melhor que aquela porra. Vamos lá andar pela bagda do Master Jota. Olha, cara. Que vergonha de jogo, cara. Quando os caras falaram que eles iam voltar pras origens, eu pensei que eles fossem voltar a fazer lá do Assassin's Creed Syndicate, cara. E iam fazer uma porra foda. Pô, os caras fizeram o mesmo... Pegaram o mesmo boneco, cara. Pô, isso aqui é um absurdo, cara. Olha essa merda, cara. Olha esse cabelo desse boneco. Olha aí a tua bagda aí, ô Master Jota. Olha o detalhe da tua bagda, Master Jota. Olha aqui, ó. Olha aqui, Master Jota, o detalhe. Aqui o detalhe do chão, Master Jota. Olha essa criança aqui, Master Jota. Parada, ó. As crianças tudo parada. Aqui, ó. As pessoas só andam, foda-se. Olha aqui as plantas na parede, ó. Que coisa linda. Vamos ver aqui. Isso aqui voltou às origens, ó. Nossa, mano. Que volta às origens, hein. Olha aqui a diferença da madeira daqui pra aquela madeira de lá. Ah, é porque é diferente, né, a madeira. Aquela lá é pau-brasil. Essa aqui é... Olha aqui. Cara, olha. Não, não dá. Não dá. Cara, é inadmissível. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha a textura dessa pedra aqui, cara. Todo mundo andando, foda-se. Tem ninguém fazendo nada. Eu sou andando. E pouca gente ainda. E olha a qualidade do boneco, ó. Olha a qualidade. Lá a gente viu a menina brincando de boneca. O cara fazendo a barba do outro. As pessoas conversando. As crianças jogando a amarelinha. Ah, é porque a amarelinha ainda não tinha inventado nessa época, né. Hum, que criança brigando. Cara, olha a diferença de iluminação daquele jogo pra esse aqui. Olha a diferença de iluminação, cara. Pô, tá de brincadeira, cara. Mesma merda. Tá de brincadeira. Não é possível. Tá vendo essa merda no J5? Tá enchendo meu saco aí na live. Não é possível. Agora, o que é melhor? A jogabilidade aqui é melhor. A jogabilidade é melhor. O resto é uma merda. Parece desenho, boneco, cara. Cara, olha. Imagina se fosse feito da mesma forma que aquele lá. Como não poderia ser esse jogo aqui, cara. Master J, eu quero meu dinheiro de volta, Master J. Aqui, essa merda rosa aqui no chão. Aqui. A palha tá rosa, cara, no chão. Aqui, palha rosa, ó. Só o Master J mesmo, que eu me fudei assim, cara. Eu sou muito trouxa, cara. De acreditar em vocês. Pronto, acabei com o problema.